A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Curt Stryker Guiados com um propósito e determinados pela honra, estes são os defensores da terra. Velhos amigos nunca morrem. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele deu um gelo em você, Stryker Ou seja, ele venceu a aposta É, mas o que ele faz não conta, afinal ele usa uma arma fora do comum Ah, tá legal Eu vou te dar uma máquina de gelo, te vendar e aí você tenta fazer o que ele fez A brincadeira acabou, pessoal O satélite detectou uma nova fenda dimensional Bem ali, Grand Canyon Vou ampliar para uma visão melhor Quem ou o que é isso? Tem muita fumaça ao redor da fenda Vou pôr o infravermelho Não precisa Eu sei que está lá Sabe? Então fale Vamos lá Identifique o invasor Isso se você conseguir O que deu nele? Por favor, subsério, nós queremos saber Há muito tempo, nós éramos amigos Ele é um ninja chamado Smoke Nós treinamos juntos no complexo do ninja Lin Kuei na China Foi lá que aprendi a melhorar minhas habilidades No começo o processo foi mais puxado e dolorido do que foi agora Mas eu não estava sozinho nesse desafio Eu conheci outro estudante que manipulava as partículas e criava fumaça Psyrex e Sektor também treinavam com Lin Kuei Naquela época eles ainda eram humanos Nos anos que passamos juntos, Smoke e eu parecíamos irmãos Juramos que independente do curso que nossas vidas tomaria Sempre honraríamos a nossa amizade Nós juramos nunca nos enfrentar em combate Mas então tudo mudou Os mestres antigos decidiram que Lin Kuei Deveria automaticamente Combinar as almas de seus melhores ninjas assassinos Com o corpo de avançados cibernéticos Sektor e Cyrex estavam à frente dos primeiros convertidos Smoke e eu sabíamos que não podíamos deixar aquilo nos acontecer Tínhamos que fugir Mas não era tão simples escapar de Lin Kuei O Niro, o líder de Lin Kuei, era o mestre em mudar de forma Capaz de assumir muitas formas perigosas Quando fugimos eu perdi contato com Smoke O Niro, o líder de Lin Kuei, era o mestre em mudar de forma Mas o Niro não É muito difícil Mas que não é fácil Aperta trará Tinha 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 Aperta trará Aperta trará Aperta trará Smoak luta com honra, mas ele não é páreo para o mestre. Você agora é meu. Por que quer me derrotar? Você não vai escravizar nossas almas em suas máquinas. Liu Poyer é o mestre do seu destino, não você. Smoak! Vem comigo! Não! E eu continuei chamando ele, mas ele não quis vir comigo. Smoak ficou lutando enquanto eu escapava. Me ajude! Falhei com ele. Você não pode se culpar. Mas eu me culpo. Eu fugi e Smoak ficou para ser convertido num cibernético. E ele foi programado por Lin Kuei para me caçar. Caçar você? E depois? Para me levar ao mestre para que ele me converta em uma unidade cibernética. Que belo amigo. Eu sempre acreditei que por baixo daquela armadura cibernética ainda existe uma alma. Mas eu preciso ter certeza. De forma que eu preciso enfrentar o Smoak sozinho. E aí E aí Abertura Abertura Eu vim pegar você Eu sei, mas eu não vou lutar com você, Smoke Estou programado para capturar meu alvo Escute, Smoke Não se lembra do nosso pacto Smoke, eles criaram uma armadura ao seu redor Mas não tiraram sua alma Tente lutar e se lembrar Nós somos amigos Você não se lembra? Jamais lutaremos em um torneio de combat Então você se lembra? Ele não Mas eu me lembro Você é o único que já escapou de Liu Kuiê Mas agora você vai cumprir seu destino E se tornar um ninja cibernético Nunca Parece que também terei que lutar contra você Mas você é apenas um ninja de gelo contra muitos Ataquem! Basta! Agora meu ex estudante, Liu Kuiê verá Por que escolheu o clã errado? Assim como seu amigo errante, Smoke Viu há muito tempo Sua alma me pertence Vai se ganar! Obrigado Nós achamos que você precisaria de um apoio Apesar da sua incrível concentração de ninja Você precisa pagar seu débito com o clã Eu não te devo nada Apenas isso Ainda tem muito o que aprender Os seus poderes nunca se compararão com os poderes do mestre Liu Kuiê Ele é seu, garota! Ele é seu, garota! Que ótimo! Atenço a executar minha programação Eu não vou lutar com você, Smoke Você é meu amigo O que ele está tentando provar? Sub-Zero, não confie nele Sub-Zero está num jogo bem perigoso Está sim, e nós também Tenho que derrotá-lo e entregá-lo para Lin Kuiê Acabe com ele Lembre-se de sua promessa Lembre-se de sua promessa Iríamos honrar nossa amizade Smoke! Eu lhe ordeno que execute a sua programação! Não! 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 Você tem que completar a sua missão! Para onde estão indo? Não sei, mas temos que encarar esses cibernéticos tentando entrar no portal Vamos aproveitar esse momento para atacar! Não há escapatória desta vez, Sub-Zero! Não! Temos que recuar! O Mestre Onyro fugiu! O Mestre Onyro fugiu! Sempre tem gente... Que não compre um combinado! Vamos nos certificar de que esses penetras não faltem mais E o Sub-Zero? Ele desapareceu com o Smoke! O que acha, Lander? Alguma chance do Sub-Zero estar certo sobre esse cibernético? Eles são todos máquinas? Ou ainda podem ter algum tipo de humanidade? Eu não tenho resposta Legal! Valeu mesmo, ó grande sábio! Olha, companheirismo é uma coisa muito profunda! Vamos torcer para que Liyong Kuei não destrua tudo de vez! A pergunta é... Onde eles estão agora? E onde está Onyro? Eu trouxe você aqui para lhe dar a honra de um combate um contra um? Uma luta para ver quem será condenado ao inferno? Fiz uma promessa! Eu jurei nunca lutar contra você, meu velho amigo! Que tão velho inimigo! A honra de Liyong Kuei vai ser satisfeita! Não há honra no que você faz! Não vai tirar minha liberdade sem luta! Como você quiser! Você não é páreo para mim! Eu honrarei nosso juramento! Daqui a pouco será convertido! Assim como meus servos Mok! Não! Não tem esse direito! Tua jornada como um Liyong Kuei finalmente se completará! Sua alma é mim! Sua alma é mim! Não! Não! Vamos, salve-se! Traído! Eu não vou te abandonar! Não agora! Você está fazendo seu clã novamente! Mas desta vez, juro que você vai morrer! Subtero! Você lembrou de nosso juramento? Sim. Mas você é inimigo de Liyong Kuei. Portanto, não podemos mais ser amigos. Contudo, eu honrarei nosso juramento. Tudo bem? Tudo bem? Fisicamente. Eu vou te ver de novo, meu velho amigo. Acho que tinha razão quanto ao Smoke. Eu acho que nossa alma é a única coisa que ninguém tira de nós. Olha, tem um monte de coisa que pode tirar do Striker, já que você ganhou a aposta, lembra? É, é. O que vai ser Sub-Zero? O relógio dele? A insígnia favorita? Grana? Você, Striker, você será meu pupilo por uma semana. Eu vou te ensinar alguns truques ninja. Você vai ficar muito melhor. Excelente tortura! Quer dizer, escolha. Eu quero ver isso. Striker como ninja. Será que você não prefere dinheiro não, hein? Dinheiro não é nada se comparado à evolução do seu espírito. Você será outro por uma semana. E aí